Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês os produtos que eu recebi. O canal do Importado, tá? Ela me enviou alguns produtos, uns que eu escolhi, outros ela mandou pra fazer resenha e tudo mais. E ela também mandou, gente, ela sempre manda essa calendarinzinho, esse cartãozinho, aqui tá todos os contatos dela. Mas eu sempre deixo aqui no box de informações também. Ela enviou a mais, assim, que ela sempre vira alguma coisinha a mais, esse bombonzinho aqui da Ferreira Rocher, que eu já comi tudo, gente. Já comi os dois, que vem três, já comi dois já. E ela também mandou um Rafaello, que, gente, que delícia, mas eu já comi tudo. Mas enfim, vamos começar com os produtos. Ela enviou esse produto aqui que eu achei super legal, que é de Cravinhos, ele é da Bioré. Vem oito negocinhos, ó. Ele vem assim. Nesses plastiquinhos. Eu tô fazendo uma resenha no post, uma resenha disso lá no blog. E acho que até eu postar esse vídeo eu já fiz, então eu vou deixar o link aqui embaixo da resenha. Não é mais uma resenha, é mais mostrando pra vocês como que funciona. Um papelzinho que você põe no nariz assim, aqui no nariz. Aí você molha, deixa acho que por cinco minutos. É não, de dez a quinze minutos e depois você tira. Então é bem legal. Eu já usei dois. Esse lápis de boca magnífico da NYX. Olha que cor mais linda, gente. Chama Orange. Olha esse gloss da NYX, gente. Também maravilhoso. A cor é Amsterdã. Eu já tô com o clápis que eu passei da NYX, mas eu vou passar por cima. Magnífico. Essas sombras lindas da Almay. Eu não conheço essa marca, olha. Ela é muito linda. Essa cor é... Não tem nome. Não tem nome. Mas é linda, eu já fiz uma make com essa e eu vou fazer um tutorial pra você. Que linda, gente. Linda, né? E a marrom. Em breve eu faço maquiagem com essas duas. Enviou também este bronzer da Rihanna, que a cor é... Da Rihanna? Ah, da MAC. Que é a linha da Rihanna. Que é Bad Girl Gone Good. Olha que bronzer mais lindo, gente. Eu tô até começando a usar bronzer de tão lindo que é esse. Olha. Ele é muito lindo. Eu tô amando. Eu tô usando muito. Linda, amei. Gente, isso daqui é a melhor... Gente, é muito bom. Eu vou até fazer um vídeo só mostrando como que funciona. Quer dizer, acho que todo mundo já conhece que é shampoo seco. A marca é Not Your Mother's Clean Freak Refreshing Dress Shampoo. Eu usei e eu simplesmente amei. Eu vou esperar um dia pra meu cabelo ficar sujo. E daí eu faço pra vocês. Que eu amei isso aqui, gente. É muito bom. Tem tudo, acho que, já na lojinha dela. Amei, gente. Isso aqui é muito bom mesmo. Eu vou fazer o vídeo pra vocês. E daí logo eu posto aqui no canal. O último é isso daqui. Que é Fat Girls Limp. Que são cremes que eles ajudam no emagrecimento, no... Pra se tirar a celulite e tudo mais. Óbvio que só os cremes, eles não fazem milagres. Você tem que ter uma alimentação adequada. Você tem que fazer academia. Você tem que se exercitar. Isso é só dando um empurrãozinho. Então eu vou mostrar pra vocês o que que vem e o que serve cada coisa. Vem tipo uma esponjinha assim, ó. Pra você passar. E vem três potinhos de creme. O primeiro potinho é esse aqui. Fat Girl Scrub. Que ele é tipo um esfoliante, ó. O cheirinho é meio forte, ó. Um esfoliante, dá pra ver? Então eu acho que ele tira as células mortas, né. E estimula pra você conseguir passar o creme e ele penetrar com mais eficácia eficácia, né. Então ele é assim. Fat Girl Scrub. Daí depois, o segundo passo é você usar isso daqui. Aí eu passo no meu corpo inteiro. Ai. Isso aqui. Então isso aqui eu sempre deixo no banho. Aí tem o Fat Girl Scrub. Que você tem que usar duas vezes ao dia. Aí tem que fazer uma massagem de 20 a 30 segundos. Ele é um creminho, ó. Tem o mesmo... Tem um cheirinho mais forte também. Eu sempre uso esse aqui de manhã. E depois do banho. E tem o Fat Girl Sleep. Antes de dormir eu também passo ele. Ele é um roxinho. E, gente, são potinhos pequenos, mas eles rendem muito. Uma gotinha desse creme já dá pra barriga, cintura inteira. Estou amando. Como faz poucos dias que eu tô usando esses cremes, eu não posso com certeza dizer que é milagroso e tudo mais. E óbvio que se eu não me exercitar e não me alimentar direito, isso aqui não vai fazer milagre. Mas então foram esses produtos que eu recebi. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica no gostei e se inscreve aqui no canal. Beijo e até o próximo. Tchau. Tchau.